It's you and me, it's what you need Fala Pachava Caldo Jô, tudo bem com vocês? Eu sou Nailton Bastos e você está no canal Nailton Bastos Hoje é domingo, Caldo Jô se encontra assim, cheio de turistas na cidade E hoje vai ter show ao vivo aí nos bares aí da cidade Caldo Jô se encontra assim Deixa o like e se inscreva e ative o sininho para nós Eu demorei uns dias para postar novos vídeos porque estava na correria aqui Mas hoje estou aí fazendo mais um novo vídeo para vocês aí E aí é Caldo Jô, cheio de turistas na cidade Ó A turma aí no banho quente Caldo Jô, terra da água quente Água termal, 48 graus, muitos visitantes hoje Bom dia amiga, essa água aí é quente? É sim, maravilhosa É a primeira vez que vim em Caldo Jô? Não, sim, é a segunda vez De que cidade você é? Estou de Salvador Salvador, sempre tem vindo em Caldo Jô, não é isso? É a segunda vez Vim na primeira vez e sempre retornam que é muito bom, né? É muito bom Pode tomar você, amiga? Valeu Aí, mas outro turista aqui na cidade Bom dia amiga, de que cidade, amiga? Estou, estou em Telfilha, bom dia Estou em Telfilha, sempre tem vindo em Caldo Jô? Oi Sempre tem vindo em Caldo Jô? Sempre tem vindo em Caldo Jô? Ah, tem mais ou menos um mês de pouco que estive aqui Agora já tornei novamente Muito bom, né? Vai Gostei Valeu E aí, de turista aí na cidade Não perdo bem em Caldo Jô? Vai um termal aí em Caldo Jô? Água medicinal E aí, amigo, bom dia É de que cidade, amigo? De Tirolândia De Tirolândia Sempre vindo em Caldo Jô? Sempre eu venho A terceira vez E esse banho aí é Água muito quente Diferenciada, né? Gostoso Relaxante Relaxa o corpo É isso aí Valeu De Tirolândia De Tirolândia aí A turma toda aí Visturada hoje Água aí Parece que a água aí é fria Aqui é fria, fria, fria 48 metros aí É de que cidade, amigo? De que cidade? Salvador, Bahia Salvador, Bahia A turma Salvador aí A água é quente mesmo Água quente, minha gente Essa é a família de que cidade? Bom dia É de que cidade? De Kiriçá De Kiriçá A primeira vez que vim Caldo Jô? Ah, a primeira vez Tá gostando dessa água quente aí? Não, não é Prometo voltar mais vezes aqui Com a turma É isso aí, gente Valeu Me siga lá no canal Na Índia do Bombaço YouTube Eu vou postar esse vídeo ainda hoje Valeu Olha, muito turista na cidade aí Água quente, água termal Na Índia do Bombaço Valeu O poder das águas Mineros, medicinais De Carro do Jô Dá um zoom aí no vídeo Dá uma pausa aí no vídeo Dá um zoom E veja aí a composição Dessa água aí Aqui tá o painel Opa Vai cachorro lindo Aqui a galera vem Entrar do vasinho Pra encher ali Santo Antônio Santo Antônio? É Sempre tem vindo a Caldo Jô? Desde quando Quando vem aqui a primeira vez Não para de volta De volta aqui mais não Que é muito bom, né? É, rapaz Vem e volta Sem saudade De voltar de novo É que muitas pessoas Vem conhecer essa cidade Valeu E aqui Como você já conhece É a cascata de água quente Aqui, ó E também, ó Tem muitos turistas Na cidade Cascata de água quente Estamos aqui com a família Aqui também em Caldo Jô Bom dia Santo Antônio Que é cidade de vocês? Minimau Vocês já não já conhecem Fulgo Minimau É a primeira vez Que vem em Caldo Jô? Não Filmou Filmar o couro Água é quente mesmo Vários benefícios Tudo de bom Vem e volta Vocês vão gostar Comer a carinha de bode Vem e o couro Vários benefícios Valeu Valeu É isso aí Valeu Estamos aqui com mais uma família De Turística do Jô Bom dia, amiga De que cidade, amigo De boa cidade Conceição do Coitete Conceição do Coitete É boa Sempre tem vinda Caldo Jô Não é isso? É E o banho aqui é diferenciado Fora a Europeia Cara onda A família Vou lhe seguir Vou lhe compartilhar Aqui, ó Aqui é dona encrenca A família Já tomou banho de água quente O bebezinho? Já, já Na morna É, aqui não vai ganhar nada Viu? A gente tá aqui, ó Vocês são do Coitete? Sim, eu sou de Alope Todo mundo sabe É, eu sou comunicador Comunicador Você vem Alope Valeu, Alope Eu vou seguir Com aqueira Valeu Toda a família aí Eu quero mandar um alope Para Lucas e seus pais aí O garoto Lucas e seus pais Jean e Daniele De João Pessoa Vai trouxer, Lucas? Vai, Jean É, meu inscrito fiel Aí não perde um vídeo meu Estamos aqui com mais uma família Aqui, ó De Caldo Jorro Bom dia, amiga Bom dia, amiga Bom dia, de que cidade? Madre de Deus Madre de Deus? Sim É a primeira vez que vi Caldo Jorro? É Ver você e toda a família É A turma reunida aí Já tomou banho de água quente Ela já Não quero sair Não quero sair da água Aí, ó E aqui, gente Tem a bica de água quente aqui Muitos turistas na cidade A senhora aqui também Já tomando banho dela quente Oi, Marlo Ó aí, a senhora aí Água quente 48 graus aí, ó E que vem que a água tá fria Mas não é fia não E chega de primeira aí Valeu, Marlo Descrito canal ali A do meio? Estamos aqui com mais uma turista aqui Bom dia, de que cidade você é? Salvador Salvador, a primeira vez que vi Caldo Jorro? Primeira vez E aí, tá gostando dessa cidade? Tô, mano Essa água aqui, gente, é maravilhosa Aproveita e retorna aí com mais amigos Valeu Água termal aí, minha gente Água maravilhosa A obra dieta aí do nosso amigo É fogo, amor É arte O nosso amigo nome? Eu esqueci Alexandre Nosso amigo Alexandre aí Valeu, Alexandre Eu sou um artesão E estou no Jorro Com esse povo maravilhoso Meu amigo nos ajudando A divulgar meu trabalho Trabalho Graças a ele Sem querer dar glória pra ele Porque ele é muito humilde Me ajudou a divulgar meu campo Comissão de benção Valeu Gente, vim na Caldo Jorro Ajuda o artista da cidade aí É mineiro Eu sou de Minas Gerais Belo Horizonte Valeu Vim na Caldo Jorro Ajuda aí Ajudem os comerciantes aqui Os vendedores ambulantes Aqui é baconchego do Jorro Estamos aqui com mais turistas Aqui nos visitaram De que cidade, amigo? De que cidade? Goiânia Goiânia? É a primeira vez De Caldo Jorro? Segunda A segunda vez Esse banho aqui é inesquecível, né? Esse banho aqui é muito bom Ah, bota Cruzeio, água Muito boa Valeu A família aí Reunida aí Vamos conectar a música Aqui era o meu A gente tem o bem A alcança É o seu Seguir Estou na época E Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah A turista daqui de Salvador Bahia, e aí o barco chega, muito bom, o barco chega, muito bom, é muito bom, tá gostando, tá uma beleza, valeu, a turma aí, Salvador Bahia, valeu, piscina do Hotel Bilio aqui, aqui é piscina do Jô, aqui do Hotel Bilio, 10 reais o banho aí aqui nosso amigo Edivaldo, piscina do Hotel Bilio aí, muito movimentado, muitos turistas hoje aqui na piscina olhando tudo hoje, esse aqui é o cunhado dela, da Tietê, pronto, e até aí, ó, que você joga tudo lá no canapé, não tudo bem, tamo junto, né, também, valeu, e aqui gente, é a piscina do Hotel Bilio, 10 reais o banho valeu, valeu um pouco aqui, aí, tramação, 3 reais, e 2, 2, é 100 reais, toma do foco, tramação, já para o rato do José, já tomasse a água de foco bem gelada, muito obrigado valeu, valeu muito bom com a tua nossa amiga lá, aí, ó, valeu, valeu e o nosso amigo Tom, vai espelho d'água aqui, ó, falou, Tom, é nóis vai espelho d'água aí do nosso amigo Tom, valeu é legal lá do jogo, Bahia, um lugar muito agitado, muito procurado com turistas é, perfeito, se você chegou até aqui, porque você gostou desse conteúdo, então, deixa o like, se não for inscrito, se inscreva, e ativa o sininho para novos conteúdos, até o próximo vídeo, tchau tchau